Notícias agora do agronegócio. Minas Gerais alcançou 77,5% de índice vacinal contra a brucelose em bovinos e bubalinos. Os números são animadores, mas o Estado precisa do empenho dos produtores rurais e também de médicos veterinários para alcançar a erradicação da doença. Os produtores de bovinos e bubalinos de Minas Gerais têm como obrigação prevista por lei vacinar suas fêmeas de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose a cada semestre. A ação faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Em 2023, o Estado alcançou índices de 77,5% de fêmeas vacinadas segundo as declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA. Então, no caso, o IMA, ele trabalha, isso é uma coisa bem importante, interessante falar, que o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose, ele trabalha com a brucelose causada pela bactéria brucelar bóptus, que vai ser responsável pela doença em bovinos e bubalinos. Porque a brucelose em si, ela é causada pela brucela e pode afetar diferentes espécies. Mas o programa com o qual nós trabalhamos, ele é específico para bovinos e bubalinos. E no caso, a brucelar bóptus, ela causa uma doença que tem uma característica mais reprodutiva e principalmente em fêmeas, causando o aborto no terço final da gestação. E ela também é de extrema importância porque ela tem a característica zoonótica, ou seja, existe a possibilidade da doença do animal ser transmitida para o humano. A brucelose é classificada como uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao ser humano. As pessoas acometidas pela brucelose normalmente têm contato direto com o animal, como vaqueiros, médicos veterinários e vacinadores, ao manejar a vacina de forma incorreta e sem equipamentos de proteção. Ela está muito relacionada com o caráter da atividade, então normalmente são pessoas que têm relação de contato direto com animais, ou que têm características profissionais, então médicos veterinários, vaqueiros, vacinadores. Isso é uma coisa que acaba refletindo muito porque ela é incapacitante. Às vezes a pessoa começa a ter muitas dores ou ter essas questões de... Normalmente as febres, elas são no final do dia ou à noite, então a pessoa começa a ter dificuldade até de executar as suas próprias atividades comuns de rotina. Para mais informações sobre a doença, obrigações dos produtores e endereços das unidades do órgão, basta acessar o site do IMA, www.ima.mg.gov.br.